Velho, a gente chega num ponto assim que, sei lá, velho, o jogo simplesmente não dá sala de item, o jogo simplesmente não dá nada pra nós, né? Pog. A verdade, isso aqui a gente não tem muito o que se preocupar porque esse merdinho não solta brinston, então tá de boa. Eu posso trabalhar com isso aqui de certo. Eu vou pegar isso aqui pra contar como transformação de seringa. Ai, cara, cara, esse é o Flow Kiss, essa p*** de novo, né? Ai, que droga. Jogo, se não for pra me dar nada, fala logo de uma vez, senão não vai pegar nada nessa run. Tá bom, eu vou abrir a loja lá e vamos ver o que a gente tem de bom nela. Bertie Wright, Bertie Wright. Ah, Crawl Space. Nossa, cagou muito com o nosso Cheers, velho. Cara, eu sei que esse tratamento experimental é um item que literalmente suga c*** nesse jogo, né? Mas eu só vou pegar ele pra pegar a transformação de seringa também. Ah, tranquilo, depois eu pego e troco ele por outro item. Ah, a vantagem do TNT de Isaac é que por si só ele é um personagem bem fácil de armar, né? Problema é só esse dano patético que a gente tá aqui. 3,5 de dano e 2,95 de Cheers, né? I wanna f***ing die. Chupetinha! Chupetinha. Qual é a pior seringa fora do... Cara, eu acho que a pior seringa do jogo, pra mim, que ainda continua sendo o tratamento experimental. Eu poderia falar The Virus, poderia, mas a The Virus ela ainda é boa, velho. A do vírus ainda é boa, porque pelo menos ela... Ela dá um boost de speed pro seu personagem. Agora... Cara, eu nunca esqueço de uma vez, né? Que eu meti um Fuck-Tree Ball de TNT de Keeper, falando assim... Ah, vou pegar a seringa, né? Tratamento experimental e p... Ah, Cheers Up! Eu meti um Fuck-Tree Ball de TNT de Keeper nessa seringa do tratamento experimental. Pra quê, né? Pra quê que eu fui meter um Fuck-Tree Ball, né? Meu HP caiu pra uma moeda. E eu morri pra um cocô. Cara, foi depois desse dia que eu falei que eu nunca mais pego esse item. Apesar de que eu acho que é assim que a gente se livrar desse tratamento experimental, a gente bate o Cap de Cheers do jogo, né? Cara, eu tô achando que aqui vai ser difícil a gente conseguir pegar as paradinhas, viu? Eu tava querendo pelo menos fazer o Boys Rush e o Rush aqui, mas a gente tá... O quê? A gente já tá no segundo capítulo aqui do jogo e... Tá demorado pra c... Ih, 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 ih... Ah, invocou no... Ooooooooh! My God! Ai, não. Que bad, velho. Angeluruma! Eu posso trabalhar com isso aqui de certo. Eu vou pegar o Booster Pack, eu vou trocar no... Eu vou trocar ele pela... Pela parte do tratamento experimental. Vai se fuder tratamento experimental. Eu vou deixar o desses pra usar na próxima... Na próxima sala. Aí o foda é que agora... Ah, apesar de que... Pera aí, o downgrade de status do... Do... Do tratamento experimental é permanente. O problema aqui dessa... É dano, velho. A coroinha... A coroinha... Tipo assim, o problema que ele tem da coroa é que ele geralmente costuma ser mais... Ele costuma ser meio... Não que ele seja um item zoado, sabe? Mas o problema do item da coroa é que ele tende a... Cara, eu tava dando uma olhada, não, nos itens do Fendifolio. Tem umas parodinhas legais naquele mod, né? Tipo aquele item de loja do Apito que ele cria uma lojinha em qualquer lugar que você... Tipo assim, em qualquer lugar que tu vai, ele cria uma loja. E tipo, é super... O que é quebrado daquele item é que a loja que ele cria... A pool dela é baseada no lugar onde você spawna a loja, fraga. Cara, eu só... Aqui o que tá me carregando é só esse... Esse bagulhete louco aqui, ó. Curse of the fucking tower. Eu tô até surpreso por eu estar usando aquela restock machine e ela não ter estourado até essa altura do campeonato. O que é isso? Maravilha, pegamos... Rapaze! Olha! Nossa, mano, tem uns vizinhos aqui, velho. Os caras tão fazendo churrasco ali, mas tá todo mundo animado. Só cantando o modão sertanejo. Aqui não dá pra ouvir, né? Mas, nossa, os caras tão... Esqueci que o Tente de Ice aqui dá pra gente pegar aí. É, meu amigo! O negócio tá ficando legal, viu? Cara, eu juro que eu tô quase... Cara, eu juro que eu tô quase indo na berraca com esses meus vizinhos fazendo barulho, mano. Na moral, o foda que... O horário ainda não permite, né? Tá dentro da lei, né? Apesar agora se passar das 11 horas, aí... Aí, 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 aí eu tenho esse direito. Cara, eu só queria um Bertrite na loja, brother. Sanguessuga. 25 minutos no mausoléu. Cara, eu não tenho certeza de que eu vá conseguir pegar o bagulho lá, velho. Eu queria pelo menos fazer o Boyz Rush pra pegar a Soul of Ice aqui, velho. Na verdade, o Boyz Rush e o Rush, né? Eu vi um mod que muda esse Boyz pro Saul Goodman, velho. Putz, duro que agora vai ter Paulinha Giotta aqui na loja. Ah, não vai ter Paulinha... Opa! Nossa chance de forçar um Bertrite é agora, viu? Cara, 4.5 Volt é... De... Calma aí, calma aí, calma aí. Monami! Caraca, brother! Arcade umbiscary. Arcade umbiscary. Opa! Nossa, bicho! Cara, esse personagem... Cara, esse personagem por si só, ele é armado, bicho. Tudo que é ativo que a gente pegou, né? Bom, então tranquilo, velho. De boa. De boaça, mané. Zumbidos assim, ou sei lá o quê. Mas tá bom. Oh, oh. Ainda bem que eu tô usando uma cueca branca aqui pra não ver, né? O que tá acontecendo, porque... Olha quem não vai enfrentar ainda. Pegava, viu? Cara, só vai ser uma pena muito grande o fato de que a gente não vai conseguir fazer o... Coisa aqui, né? Eu vou... Apesar de que o Meg Stun a gente vai ter que deixar pra próxima, né? Ui! Ai, velho. Sabia que eu ia tomar uma chicotada desse vagabundo aqui, rapaz. A gente tá com 27 minutos de run, cara. Ah, em questão de dano, a gente tá fortinho até, velho. Não tem que reclamar, não. Ixi. Cara, lacrifagem, velho. Com penetrativo. Ah, jogo. Você não tá fazendo isso comigo de novo, não, né? Você não pode continuar com isso! Bicho, eu não sei mais o que... Cara, eu não sei mais o que fazer, velho. Eu juro que eu não... Cara, eu juro que... Cara, eu juro que eu não sei mais o que fazer. Bicho, eu vou ter que... Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que dar um pulo na loja e ver se eu consigo pegar um Bertrand pra esse personagem. Urgente! Isso duro que eu não sei se vai ter restock machine na loja, né? Eu não sabia que essa sala, ela fazia umas pontinhas que você... Que não ficava com espinho. Olha o Bomberman comprado no... Na Shopee ali. Shopee! O duro que eu não sei se é essa altura do campeonato, a loja, vai dar uma restock machine pra gente, né? Na loja e... E torcer pra vir um item de pulo da loja? Tipo... La Bomba. Boys Rush! Olha... Olha o outro item que que era, velho. Vamos usar La Bomba logo de uma vez, vai. A gente pode usar temperança pra tentar forçar item... Item aqui, velho. Oh my God! Cara, esse jogo não se cansa de me surpreender, velho. Eu poderia pegar balls? Poderia, mas eu não vou pegar balls, eu vou pegar HP, velho. Julgamento na sala secreta. Exatamente, lê o meu pensamento. Você lê o meu pensamento, a gente pode pegar. Cara, a não ser... Pelo menos o Boys Rush a gente vai conseguir fazer, velho. Cara, essa La Bomba... A La Bomba foi muito cagada dela aparecer pra nós aqui. Putz, a velho. Eu duro que se a gente entrar lá na sala do anjo pra pegar o item de lá, a gente não vai fazer nada, né? Ó, o que a gente tem de bom pra poder pegar. Só que qual que é o problema aqui, velho? A gente vai ter que arriscar algum item da nossa lista, bicho. Isso que é triste. Eu tô pensando em substitu... Cara, eu tô pensando em substituir o manto, sabia? Caras, que insana que tá essa run, velho. Sério. Achando que eu não ia pegar nenhuma run insana digna de postar e tal, né? Aí o jogo pega e me surpreende da forma mais incrível possível, né? Ai, droga. Eu tô achando que eu não vou ficar com a Dead Onion, não, velho. Eu vou manter... Eu vou manter meu outro item aqui só por causa do range dele mesmo. Eu acho que é melhor. A Dead Onion, ela caga muito com o range do seu personagem. Esqueci desse detalhe. Literalmente, detonando o boss e dançando na cara de eles, ó. Bicho com o Isaac. Ah, é o Beast? Então acho que a gente pode fazer... Na volta a gente pode fazer o Beast, então, se pá. É... Não vai rolar da gente fazer o... O coisa, velho. O... O... O Rush, infelizmente. Eu queria fazer o Rush aqui, velho. Pô, a gente pode resetar o manto, né? A gente pode resetar o manto com ele? Olha lá. Saca só. Se a gente tomar um dano, a gente pega o outro item e pega o manto de novo e a gente reseta o manto. Eu simplesmente resetei o manto nessa p***, velho. Olha lá. Ah, tá quase acabando já. Ainda bem que pelo menos os Boys agora estão mais... Esses aqui de boinha pra fazer o Larry e os gurglings. Foi? Só mais um. Acaba com ele, vai? O mais entancável é essa música do especialista tocando no fundo durante a boss fight. Na verdade, bom, pelo menos o Boys Rush já tá pronto com ele. Tá bom. Bora lá, então. Bora fazer... Cara, o Tente de Caim eu vou deixar pra fazer... Eu vou deixar pra fazer ele num dia, assim, que eu quero fazer todas as marcas com ele. Todas. Todas, todas, todas. Relax. Ah, eu não vou fazer muita questão aqui, não. Agora aqui o negócio é só aproveitar o passeio, velho. Simples assim. Que nem o Lazy... Isso, que nem o Lazy Matchman. Que nem o Lazy Matchman. Cara, como piorar uma sala que por si só já é ruim? Colocando um host voador e dois hosts normais dentro dela. Onde a gente tá vendo essas mosquinhas? Ah, tá. As mosquinhas, o tá vindo do bagulho ali. Ah, aqui é de boa. A gente pode pegar e passar o rolê ali sem se preocupar com nada, velho. Olha lá. Nossa, mas o jogo tá com o quê de querer me dar host pra enfrentar, né, velho? Olha aí. Cara, isso aqui eu só sei que vai ser uma trabalheira pra editar depois, viu? Mas vai ser da hora. Olha lá. Cara, sendo bem sincero, sendo bem sincero mesmo, eu vou deixar o manto de lado, bicho. Ó, a gente tá bem tanque nessa run. Pra quê? O que tá acontecendo que o meu PC tá dando umas... Eu poderia fazer um Mega Stun nessa run? Poderia, mas o duro do Mega Stun é que geralmente... Cara, apesar de que se der Delirium aqui, eu talvez encaro. Apesar de que acho que nessa altura do campeonato vai ser impossível o jogo dar um Delirium pra gente fazer, né? Foi, foi. Cara, mas de novo dando esses peidos eletrônicos, velho. O que será que tá acontecendo com o meu PC, hein? Oi, Paulinho. Chamou o Pedrinho também? Chamou o seu irmão Pedrinho? Paulinho e Pedrinho, então? Pra vir cobrar? É dois AJ tá vindo me cobrar nesse jogo, hein? Que isso, hein, tio? Será que meu microfone já tá querendo ir de base, velho? Porra. Putz, não é que deu Delirium ainda, velho? Curse of the Maze. Broca. Caraca, brother. Dá uma olhada nisso aqui. Forgore me now. Nossa, velho. Sai líquido misterioso, entra até que zero. Simples assim. Curse of the Eye é uma bosta aquele item. Sério, é horrível. Eu não sei como tem gente na comunidade de Isaac que defende aquela p***. Ainda bem que eu tô com um personagem com HP, né? Porque tomar um Telefrag desse bicho aqui é foda, né? Ah, mano... Olha que vagabundo, cara! Eu não queria perder tanto HP assim, bicho. Fire of Shit. Muito bom. Cara, eu tô assim, achando... Ah, não, velho. Não, não vou morrer aqui, não, velho. Não, peraí. Eu tinha me esquecido desse detalhe. A gente pode se regenerar. Tá bem. Então nada, eu esqueci que eu tava de Pyro. Que eu posso me regenerar no jogo. É, apesar de que um Curse of the Tower aqui não seria uma boa ideia de se pegar também, não, viu? Peraí, tem um Mags Ball ali. Eu posso pegar ele só pra pegar HP, velho. É, se eu menos ferro, é o bom que o jogo leva na sala que a gente precisa, né? Eu acho que eu vou trocar a chupetinha pela série de bombas aqui. Na verdade, eu acho que eu vou continuar com a chupetinha aqui. Mas isso aqui eu posso pegar. Só pra dar um HP a mais pra gente aqui, ó. Eu tinha esquecido que eu tava de coisa, velho. Ah, de novo esses merda pra enfrentar, velho. Rapaz, mas tu vai pegar. Tu vai pegar e dar esse Telefrag no c*** da tua mãe. Seu filho de rapariga, rapaz. Seu filho de uma égua. Boa, tinha que ser dois paulinhos. Era pra eu ter pego 25 centavos ali. No delirium, tá? Tá bom. Eu vou... Na verdade, eu quero ver se eu consigo pegar mais... Ah, quer saber de uma coisa? Simbora, vai. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.